Era um dia de festa E Sara vendo a cena se incomodou Uma dura decisão Abraão tomou Com lágrimas nos olhos ele então falou Filho da minha casa você tem que ir Te amo mas lamento sua hora chegou Quem sabe Ismael ao seu pai abraçou Não me deixes ir embora eu peço por favor Abraçado ao seu pai talvez a insistir Não me deixes ir embora eu quero ficar aqui Oh que dura decisão tomou Abraão Despedindo o seu filho que situação Filho eu te amo mas você tem que sair Te amo meu filho mas você precisa ir Leve um pouco de água e um pedaço de pão Foi sobre os ombros de agar E o Deus pediu então E lá foi Ismael levado para o deserto E lá foi caminhando errante com passos incertos E lá foi segurado pelas mãos de sua mãe E lá foi se sentindo abandonado e tomado pela dor Alguém viu sua mãe em desespero Tentando ajudar Mas quem vai para o deserto Vai com Deus se encontrar De repente sua mãe em desespero Vai me abandonar Vai me abandonar A minha mãe me abandonou E chorou E chorou Mas Deus me ouviu Tem uma fonte no deserto E o cair Tem uma fonte de água pura Vem beber Tem uma fonte Foi Deus que te preparou Você não morre no deserto Pode crer Tem uma fonte no deserto Pra você Tem uma fonte de água pura Vem beber Tem uma fonte Foi Deus quem te preparou Você não morra no deserto Pode crer No deserto Deus abre os seus olhos Tem uma fonte no deserto Pra você Tem uma fonte de água pura Vem beber Tem uma fonte Foi Deus quem te preparou Você não morre no deserto Pode crer Tem uma fonte no deserto Pra você Tem uma fonte de água pura Vem beber Tem uma fonte Foi Deus quem te preparou Você não morre no deserto Pode crer Tem uma fonte no deserto Pra você Tem uma fonte de água pura Tem uma fonte, foi Deus quem te preparou Você não morre no deserto, pode crer Tem uma fonte pra você Tem uma fonte pra você Tem uma fonte pra você